Regina Souza vai assumir o governo do Piauí em 31 de março E até hoje, todos os vices que assumiram o Palácio de Karnak disputaram as eleições Não foram muitos Wilson Martins, Zé Filho A grande pergunta é a seguinte Regina Souza vai ser candidata, mesmo contra a vontade de Wellington Dias? Wilson Martins foi candidato com apoio do seu antecessor Zé Filho foi candidato também com apoio do antecessor Regina Souza tem um problema O PT já está com um candidato na rua O bloco de Rafael Fonteles está se movimentando desde 2019 Candidato pede chumbo, ele não cresce nas pesquisas Está engasgado na preferência e avança na rejeição O povo é contra Rafael porque ele representa um governo de atraso E tem mais, é um sujeito rico e mimado que quer se fazer de popular e trabalhador É um gênio fracassado da matemática Apresentado como o redentor para as finanças do estado do Piauí O governo do estado vive exclusivamente de empréstimos E agora há suspeita de que estejam enfiando a mão no dinheiro dos precatórios Para despesas correntes Com Wellington Dias e Rafael Fonteles, portanto, o Piauí está no fundo do abismo Regina Souza sabe disso e talvez por isso mesmo tenha se manifestado contra a candidatura de Fonteles Ele não é um petista raiz, ela disse na ocasião Regina é raiz do PT Atua na legenda desde os tempos do sindicalismo radical É uma radical a serviço do lulismo de resultados Extremista raiz ao lado do manso de aparência Wellington Dias Sim, de manso ele tem mesmo só a aparência É o que se pode chamar de lobo em pele de cordeiro Na verdade uma onça feroz Que tudo em que pensa é ficar no poder Poder a qualquer custo e qualquer preço Poder sem limites Regina Souza teria aprendido a lição Ou vai contar com a colaboração do seu amigo de fé e irmão camarada Estará o Wellington Dias por trás da trama para detonar Rafael Fonteles E ele se pretende queimar o seu pupilo Porque afinal o teria lançado na disputa Agora nós temos que esperar mais alguns dias para ver o que acontece Tony Rodrigues, a Lenda Notícia